Abertura de sessão, convido o vereador Anselmo Pereira para a leitura de um trecho bíblico. Na manhã de hoje, vamos profetizar o Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a ele nenhuma iniquidade. E cujo espírito não há de forma nenhuma ato doloso. Enquanto eu guardei silêncio, consumiram-se meus ossos pelo meu bramido durante todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu morro se tornou em sequidão e em estio. Confessei-me o meu pecado ao Senhor, disse das minhas iniquidades. E tu, Senhor, me perdoou e me reencaminhou. Leitura da ata da sessão anterior. Ata da 19ª sessão, presidida pelo vereador Clécio Alves. Convidou o pastor Isaías para ler o trecho bíblico. E seguido o vereador Anselmo para fazer a ata da sessão anterior. Que lida e foi aprovada. Assinada pelos vereadores Clécio Alves, Anselmo Pereira e pastor Isaías. Segundo o secretário em exercício. Não houve expediente. Às 9 horas e 42 minutos, o senhor presidente passou o pequeno expediente. Utilizaram a tribuna os vereadores Gabriela Rodaste e Santana Gomes. O vereador Mário Teixeira esteve presente de maneira remota, via Zoom. Apresentaram matérias Vilha Veloso, Joãozinho Guimarães, Lucas Quitão, Anselmo Pereira, Abba Santiago, Romário Porre do Capo, Santana Gomes, Thiago Guiotti, Pedro Azulão Júnior e Gabriela Rodaste. Os vereadores Thiago Guiotti e Pastor Wilson solicitaram o resíduo com presença ao rodo dos seguintes visitantes. Coronel Leonardo, comandante do 9º Batalhão. Senhor Levi, presidente do Partido Avante. Suplente de vereador, senhor Jaiminho. E dos policiais Thiago Célio e Macedo. Às 10 horas e 40 minutos, o senhor presidente passou a ordem do dia. Considerando a sessão especial, foram aprovados 124 requerimentos de plano pelo presidente, de acordo com o que determina a linha A do artigo 82, do regimento interno desta casa. Às 10 horas e 6 minutos, o senhor presidente de exercício, o vereador Cressio Alves, encerrou a presente sessão, para, convocando outro para a sessão de hoje, considerando a sessão especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Unida Ata, não habendo pedido de impugnação à educação, declaro a Ata aprovada. Expediente sobre a mesa. Expediente da Prefeitura Municipal de Goiânia, mensagem 10 do gabinete do prefeito, veto ao tovo de lei que institui a campanha permanente de conscientização, enfrentamento a sédio materno, Ava Santiago. Mensagem 11, gabinete do prefeito, veto integral do projeto de lei do vereador Ava Santiago. Mensagem 12, veto integral do autófico de lei que institui no município de Goiânia, o programa de prevenção do tratamento de úlceras e diabetes crônicas. Senhor presidente, são essas três mensagens do gabinete do prefeito de Goiânia. O momento é destinado à apresentação de matérias. Para apresentar, excelência. Obrigado, Anação Pereira. Estou apresentando o requerimento, parabenizando a Polícia Militar do Estado de Goiás, por ter dado posse agora de manhã ao Coronel Sanches, que assume, já quase no seu final de carreira da Polícia Militar, o comando da nossa querida Academia da Polícia Militar do Estado de Goiás no setor universitário. Estou fazendo esse requerimento ao Coronel Renato Brum, bem como a sua excelência, o governador do Estado de Goiás, Caiado. E, ao mesmo tempo, senhor presidente, apresentando dois projetos de leis e vários requerimentos oriundos à região sudoeste, tendo em vista que haverá, nesse fim de semana, um mutirão integrado pela Prefeitura Municipal de Goiânia e o governo do Estado, coincidentemente, sem nenhuma influência minha, será na minha região do Itaipu. Inclusive, os senhores estão todos convidados. O momento ainda é oportuno para a apresentação de matérias. Estou apresentando cinco projetos de lei. Para a apresentação de matérias, o vereador Joãozinho. E, senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos assistem pela TV Câmara e pelas redes sociais. Senhor presidente, estou apresentando também alguns requerimentos devidamente formalizados. Quero destacar dois aqui, solicitando a Prefeitura de Goiânia a iluminação com pista de caminhada lá na Praça da Rua Olegário, no residencial Arco Verde. É uma área muito grande, que não tem nada construído lá, só juntando mato e túlio. Nós precisamos fazer urbanização naquela praça, pelo menos fazendo a pista de caminhada e iluminação para poder atender aquela comunidade. E também, senhor presidente, estou apresentando o requerimento solicitando a complementação da iluminação da Rua 1032 em frente aos lotes 4, lotes 6, na unidade 203, no maior conjunto adaptacional da América Latina, o nosso querido Parque Ateneu. Muito obrigado, presidente. Momento ainda oportuno para a apresentação de matérias. Vereadora Gabriela Rodarte. Bom dia, presidente, caros colegas, nobres parlamentares. Eu gostaria de fazer um pedido especial a esta casa, para inclusive a comemoração do Dia Internacional da Mulher, que é a engenharia desta casa, todos os técnicos aqui, dê uma atenção para esse banheiro feminino aqui atrás, que está há mais de um mês para interditado. Já fiz esse pedido há três semanas pessoalmente para o presidente, também para o vice-presidente. E, pelo amor de Deus, não tem como sair lá do gabinete toda vez que uma mulher daqui dessa casa precisa usar o banheiro feminino. Então, uma atenção ainda mais nesta semana especial do Dia das Mulheres. Muito obrigada. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Anselmo Pereira. Vereadora ilustre, vereadora Gabriela Rodarte. Como secretário da casa, que o nosso presidente estava cometido de um pequeno problema de saúde, eu, pessoalmente, eu, secretário, vou o diretor-geral desta casa, e eu quero 24 horas o banheiro feminino desta casa adaptado, como merece as mulheres deste Parlamento. V. Exª terá notícias daqui a pouco. Chegou a hora do pequeno expediente para usar a palavra o vereador Mauro Rubem, mas antes, para apresentação de matérias, o vereador Ina Veloso. Dias, senhor presidente. Decano da casa. Nós saudamos aqui todos os vereadores e vereadores presentes, bem como servidores da casa. E, só para deixar registrado, senhor presidente, nós estamos apresentando um projeto de lei que institui no âmbito do município de Goiânia o programa Tênis de Mesa para Todos. É um projeto onde visa ser instalado na nossa cidade, nas praças de nossa cidade, mesas para a prática do tênis de mesa, mesas fixas nas praças. Isso é um costume e um hábito já adotado, principalmente nos países que importam com a prática dos esportes coletivos. Então, estamos instituindo esta ideia, trazendo este projeto para a Goiânia, tornar Goiânia uma cidade ainda mais com formas de proporcionar meios aí da prática do esporte para a população de todas as faixas etárias. Muito obrigado, presidente. Vereador Cleber Moraes. Bom dia, senhor presidente. Senhor presidente, nós cristãos estamos vivendo uma época muito peculiar na nossa igreja. Estamos na quaresma. E a quaresma culmina na Semana Santa, na paixão, morte e ressurreição do nosso Criador, Jesus Cristo. E ontem nós tivemos uma reunião fantástica, prefeito Rogério Cruz, eu, o padre Rodrigo de Castro, que também é reitor do Santuário Basílica Sagrada Família, Tiago Benete, enfim, Douglas, Jéssica, todos os que fazem parte do espetáculo à encenação da paixão de Cristo. E mais uma vez, prefeito Rogério Cruz, de coração aberto, desprovide qualquer vaidade, se coloca à disposição, intermediando aí a prefeitura de Goiânia, para subsidiar e ajudar no espetáculo à encenação da paixão de Cristo, que vai ser um marco, não só em Goiânia, mas também no Brasil, assim como foi o ano passado, e retrasado. Continua com a palavra o vereador Cleio Moraes. Que chegou a ser noticiado, esse evento foi noticiado, no Jornal Nacional e no Fantástico. E nós vamos vir aí com uma inovação tecnológica na encenação da paixão de Cristo, esse ano. Então, eu quero aqui deixar o meu agradecimento registrado, em público, ao prefeito Rogério Cruz, que é um cristão conhecedor da importância desse espetáculo, que o objetivo final é resgatar a pessoa, é evangelizar as pessoas e as famílias. Obrigado, prefeito Rogério Cruz. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Anselmo Pereira. Eu gostaria de primeiro agradecer a Vossa Excelência em nome da bancada católica dessa casa. A Excelência tem feito um trabalho que nos engrandece. E também queria a assinatura de Vossa Excelência com toda a bancada católica, fazendo o convite ao novo arcebispo metropolitano de Goiânia, para estar aqui, dia e hora marcada, para falar sobre a campanha da fraternidade deste ano. Vossa Excelência, deverá ser comigo e mais um, portador do convite oficial da casa até o gabinete dele, se possível, ainda segunda-feira. Comunicarei, mas eu preciso da assinatura de Vossa Excelência para trazer o arcebispo a esta casa para falar sobre o quanto precisamos no século XXI, onde pessoas fomentam guerra, onde pessoas, por inculpidez financeira, matam, assassinam em nome do poder. Então, queremos contar com o apoio de Vossa Excelência. E da ilustre vereadora Gabriela Rodaste, pode continuar, que é uma católica que profetiza dia e noite e os demais membros da bancada católica nessa casa. vereador com a palavra Cleve Moraes. Ilustre vereador, primeiro secretário do meu partido, Anselmo Pereira, Vossa Excelência jamais precisa me agradecer por qualquer coisa. Primeiro que isso só está sendo possível graças ao tapete vermelho que Vossa Excelência plantou no Paço Municipal para que eu pudesse trilhar. Então, eu é que tenho eterna gratidão à Vossa Excelência e ao meu amigo vereador Clássio Alves. Eu tenho eterna gratidão. Então, eu estou sempre à disposição, somos irmãos, buscamos o mesmo Deus, queremos a mesma luz, levamos a mesma cruz. Então, Vossa Excelência sabe que eu sou sempre parceiro nas causas sociais e nos projetos pertinentes à igreja católica e qualquer religião que precisa ser fomentada para disseminar o cristianismo e ajudar as nossas famílias. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Mauro Rubem, dez minutos com direito à parte. Enquanto o vereador Mauro Rubem se dirige à tribuna, para apresentação de matéria, o vereador Bocão. Obrigado, meu presidente, Sandi Júnior, agora o presidente de nossa sessão. Bom dia a todos, vocês. Apresento aqui alguns ainda em tempo, alguns requerimentos devido a haver informalizados e trago também, presidente Sandi Júnior, é uma baixa assinata com mais de 2 mil, quase 2.500 assinaturas de moradores que trafegam ali pela Avenida Caripaço, no setor Vale da Araguaia, sentido a região do Pós-Meia-Ponte, Vila Pedroso, Santo Hilário, Barra de Jacente, saída para a cidade de Senador Canedo, duas pontes, a Avenida das Piranhas, caiu, está danificado, está intensitado, mas a que caiu foi a da Caripaço. Então, vou entregar isso ao prefeito, é necessidade aquela recuperação daquela ponte, porque muitas pessoas trafegam por ali e são quase 2.500 assinaturas apenas quatro dias. A população está praticamente revoltada com a situação daquela ponte ter caído, porque em 2019 eu até fiz aqui uma denúncia, pedi visita em loco e assim nós estamos apresentando. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Mauro Rubem, 10 minutos, com direito à parte. senhor presidente, em exercício aqui, vereador Sândio Júnior, prazer reencontrá-lo, vereador Anselmo, secretário-geral, senhoras vereadoras, vereadores, público que aqui nos assiste, meu amigo e companheiro da maternidade Nascer Cidadão, nosso companheiro Alonso, que está aqui hoje, como o Ricardo Manzi e outros servidores, estão aqui pra gente conversar um assunto que pela sétima vez o prefeito de Goiânia mente para os servidores, engana, fala em data base e não cumpre. É uma coisa assim esquisita, senhoras e senhores. Prefeitura, eu até gostaria que a minha assessoria trouxesse aqui o jornal da semana passada, vereador Anselmo, jornal, eu não estou falando da conversa que eu acredito, porque a conversa com o vereador é uma conversa séria. Todos os vereadores aqui já me disseram que o prefeito iria enviar para cá a data base, que o prefeito iria assinar, assinar as progressões, saiu no jornal, saiu no jornal. E o que o prefeito tem feito? Mentido, tem mentido, está jogando da nossa cidade numa situação caótica, caótica, é absurdo, é absurdo o negócio desse. E aí a prefeitura faz o que, na verdade? Aumenta o IPTU de forma abusiva, abusivamente, aumentos lá no residencial real conquista de 500%, 500%, senhoras e senhores. É uma coisa abusiva. E o servidor que já está com a defasagem salarial imensa, nós não temos aqui a confirmação. E foi o prefeito que reuniu com os sindicatos, alguns sindicatos, alguns, diga de passagem, pela forma autoritária que o prefeito é, pela forma incompetente que o prefeito é, prefeito que não tem coragem nem de valorizar as pessoas que o trouxeram ao estágio que está, como nós vimos aí, toda, toda a sacanagem em relação ao ex-prefeito Iris Rezende que essa administração promoveu, porque foi ela que promoveu. Mas, senhor presidente Sandi Júnior, eu estou aqui indignado porque nós chegamos agora no mês de março, a prefeitura disse que a semana passada teria pagamento o vereador Santana, pagamento, assinaria 7 mil progressões que não foram assinadas e não foram publicadas no Diário Oficial e que teria também a data base que esse mês de março estaria na folha de pagamento. Então, senhoras e senhores, é algo assim, é surpreendente, a prefeitura não cumpre nem o que ela precisa, o que ela mesmo fala, não é nem o que a gente cobra, porque o que a gente cobra ela nem ouve, ela nem responde. E aí, senhor presidente, eu quero aqui também fazer uma alerta que todos nós temos colocado, que agora a prefeitura está querendo dar um calote na educação, quer dar um calote, o piso salarial, o piso salarial nacional dos professores tem que ser aplicado na tabela, na tabela para poder se repercutir em todos os níveis e não somente naqueles que estão abaixo do piso, porque é isso, o que acontece, senhoras e senhores, os professores, e aí quando o povo vê a situação caótica no país, quando vê o quanto é importante a ciência, quando vê o quanto é importante a educação, todo mundo preocupa, mas na hora de praticar o mínimo de reconhecimento, que é botar o piso salarial nacional na tabela do plano de carreira carga e salário e que assim não fazendo o achatamento do salário, aí é difícil, aí não é possível, aí não sei o que, aí, então é isso que nós estamos vendo aqui hoje, senhoras e senhores, eu fico assim, permitam a paz, excelência, claro, eu só complemento aqui e digo mais uma das mentiras do prefeito, que hoje está aí no jornal, que é o IMAS, prefeito engavetou a auditoria do IMAS, engavetou por quê? Por que que ele engavetou? E agora nós estamos vendo servidores com salários baixos, defasados e sem o IMAS para ser atendido. Com a parte ao novo vereador Anselmo Pereira. Vereador, eu tenho agora a responsabilidade de ouvir Vossa Excelência, Vossa Excelência sabe o respeito que eu tenho para o seu trabalho, sério, comprometido, mas estou ouvindo o reclamo de Vossa Excelência como líder do prefeito, tem visto as auguras do prefeito sobre a questão da arrecadação. Em relação ao IMAS, pode estar tendo algum equívoco, porque quem foi pedir auxílio jurídico para consertar o IMAS foi o próprio prefeito municipal de Goiânia. E eu espero que nós encontremos uma solução para o IMAS, porque não é dessa gestão que vem o problema, são de várias gestões. Modelo velho, Vossa Excelência sabe que foi um deputado brilhante, sabe como é que se recuperou o IMAS, provavelmente terá que se aplicar o mesmo sistema. Mas o reclame de Vossa Excelência sobre a data base e sobre o piso salarial dos nossos queridos funcionários e professores, principalmente, eu teria obrigação de levar isso a parte do discurso de Vossa Excelência. E aí, eu complemento aí, o senhor falou há pouco sobre o IMAS, mas eu reitero, o prefeito engavetou a auditoria que um assessor, o primeiro diretor do IMAS solicitou e depois engavetou e agora faz um circo indo lá no Ministério Público pedindo auditoria. É absurdo, absurdo. E aí está o IMAS sem atendimento. Agora, esse é o fato. e nós sabemos que para consertar o IMAS, a Prefeitura tem que pagar o que deve para o IMAS, tem que dar autonomia, tem que separar o dinheiro. Mas eu quero aqui também, seu presidente, destacar aqui o sofrimento dos servidores públicos que são administrativos, do modo geral, que ganham muito pouco, dos agentes comunitários de saúde e combate a endemias, que nem plano de carreira tem, dos administrativos e professores auxiliares da educação. Ou seja, senhoras e senhores, quem sustenta o funcionamento da cidade é desrespeitado, não existe. Porque quem está lá, está lá na porta para atender a população, como nós estamos vendo hoje, as unidades de saúde quase que caindo. Hoje mesmo, está aí nos jornais, aliás, ontem, os cais da chácara do governador, uma unidade que foi recentemente consertada, está interditado à sua enfermaria, interditado, e já deveria ter sido interditado até antes, porque a comissão de saúde esteve lá, o conselho esteve, o sindicato esteve, e lá é uma situação crítica. E o que é pior, senhoras e senhores, que não é só aquela unidade, praticamente todas, a unidade que eu trabalho, trabalhei antes e ontem, lá da UPA Noroeste, também passa por uma crise que nem mesmo soro, nem soro fisiológico tinha. Isso é um absurdo, é um absurdo, de pirona, é um absurdo. Nós não temos, e aí vem a prefeitura, vem o prefeito de maneira irresponsável, falando para a imprensa, mentindo para a população, nós vimos agora há pouco, agora há pouco, a questão do IPTU, o IPTU, o prefeito disse que ia fazer a revisão, mas só pode fazer 500 revisões por mês, são mais de 60 mil pedidos de revisão, a prefeitura está enrolando, enganando, mentindo, e criando bagunça, para quê? Alguns dizem, alguns aí dizem, criando dificuldade para poder vender facilidades. Isso é muito sério. E assim, senhoras e senhores, eu venho aqui reiterar que o prefeito cumpra o que ele disse em dezembro de 2020, que era pagar a data base dos servidores, mas ao longo do ano de 2021, foram cinco ou seis vezes que ele disse que pagaria. E agora, mais recentemente, só este ano, já duas vezes que o próprio prefeito, o próprio prefeito disse que pagaria a data base. E é isso, senhor presidente. Também quero aqui reiterar da necessidade da gente votar a data base dos servidores da Câmara. Votar a data base dos servidores da Câmara. Nós estamos aqui na CCJ para essa matéria ser apreciada desde cedo. Imagino que agora vamos ter quoro. E o servidor é fundamental para a administração pública, precisa ser respeitado e eu não admitirei que uma administração incompetente e virada às costas para a sociedade destrua a carreira dos servidores de Goiânia e a própria cidade como está acontecendo. Muito obrigado. vamos então para a ordem do dia com o nosso primeiro secretário vereador Anselmo Pereira. Primeiro projeto 076 Autoria Prefeita Municipal de Goiânia Veto Integral do Autódromo de Lei ou da PL 30 de Autoria do Vereador Leandro Sena que proíbe a interrupção de prestação de serviços de água, esgoto e energia elétrica durante o estado de calamidade pública. Relator Marlon Conclusão pela manutenção Vereador Leandro Sena quer discutir o veto do prefeito Vossa Excelência tem 10 minutos com direito à parte Vereador Leandro Sena Vereador Anselmo eu queria que você por favor falasse novamente o vereador Marlon da CCJ ele aprovou pela manutenção do veto é isso senhores vereadores eu queria nesse momento fazer um apelo a vossas excelências nós passamos um momento muito difícil agora pela pandemia momento em que muitas famílias ainda estão desempregadas famílias que muitas vezes não tem condições de levar um prato de comida às suas casas momento em que precisamos enquanto parlamentares ter uma sensibilidade de buscar criar projetos que beneficiem a cidade de Goiânia eu vereador Leandro Sena apresentei esse projeto sabendo que sabendo que o sistema da Enel da Saneago que não pudesse cortar a energia e ao mesmo tempo dando uma um tempo para que pudesse pagar no segundo momento esse projeto de lei foi no sentido de colocar de colocar à disposição dos municípios dos munícipes da cidade de Goiânia levando em consideração quantas famílias que não tem condições de pagar às vezes a energia de pagar a água o nosso objetivo foi pedir que momentaneamente suspendesse os pagamentos ou seja dando oportunidade para que se pagasse em outro momento aí vem o vereador Marlon da CCJ e aprova o projeto vetando esse benefício para a sociedade vetando esse projeto para a cidade de Goiânia eu queria falar com mais firmeza vereador Bocão mas infelizmente eu estou afônico mas eu estou indignado como é que a comissão da CCJ vereador Sérgio Júnior vota um projeto tão importante para o cidadão vereadora Gabriela contrário da CCJ aonde o prefeito mandou essa caixa de leis vetando uma parte vereador Bocão obrigado pela parte meu amigo vereador Leandro Sena realmente parabenizado pela fala na tribuna quando sobe aí vossa excelência sempre fala com muita propriedade essa matéria é uma matéria que divide aqui as opiniões porque vai ter aqui a base governista para quem mantém o veto e vai ter aqui quem é o poção mas vai ter aquele que é base do povo vossa excelência traz uma discussão no momento pandêmico que estamos atravessando pessoas desempregadas provedor da família que trabalha hoje está desempregado fazendo bico e você traz uma situação aqui para a gente não deixar fazer uma eu acho até mesmo uma maldade como essa e ainda vetar um projeto desse esquece de fazer a questão social em relação às pessoas é uma gestão que pensa em pessoas então nós temos que trabalhar aqui pensando nas pessoas que passam por dificuldades quero parabenizar e dizer que vocês tem duas coisas pedir para melhorar o seu som que está muito ruim dá uma ajeitada sua voz está ficando muito ruim não sei o que está acontecendo aí em cima e outra qual o motivo do veto você tem aí porque que o relator acompanha o pedido do veto o motivo do veto qual foi tem aí você consegue ver o motivo do veto o motivo do veto ele ele disse que é um veto integral invasão da competência porque está em matéria da união tratar sobre legislação sobre energia elétrica e ainda que o decreto qual a lei se refere não tem mais validade mas como assim não tem validade nós estamos em um momento pandêmico artigo 30 da Constituição Federal disse que nós podemos decisar sim em matérias que pode beneficiar o goianiense então estou com você irei votar pelas pessoas que precisam desse projeto para já obrigado obrigado vereador Bocão e dizer mais o Supremo Tribunal Federal ele pacificou no Brasil inteiro queridos que período de pandemia que pudesse suspender os pagamentos de energia e água se o Supremo Tribunal Federal tem um entendimento que pode ser feito em São de Junho aí vem o vereador Marlon e pede como relator para poder vetar o projeto isso é absurdo então fica em meus encaminhamentos pedindo a cada um dos senhores vereadores e vereadoras que ajude a derrubar esse veto precisamos do apoio de cada vereador para que possamos fazer disso o líder do prefeito está aí o líder do prefeito Anselmo que precisamos dessa ajuda sua para que possamos atender a população carente de Goiânia que não tem condições de pagar uma energia e uma água nós não estamos tirando a obrigatoriedade nós queremos São de Junho a suspensão nesse período então fica aí meu apelo pedindo a cada um de vocês no sentido de nós de roubar esse veto muito obrigado em discussão presidente em discussão ação Pereira senhor presidente a matéria do ilustre vereador Leandro Senna extremamente social e o legislador ele pensou muito durante o processo da pandemia e da calamidade pública que nós estamos vivendo entretanto tem no bojo do procedimento uma série de inquietações de razões jurídicas eu como líder vou liberar a bancada para votar graças a importância do assunto mas temo eu que se derrubarmos o veto haverá imediatamente uma ação direta de inconstitucionalidade conforme o artigo e a lei 15.008 não irá prosperar mas considerando a importância da matéria o líder liberará os companheiros para votar matéria socialmente correta entretanto tem o problema do vício de origem e ao mesmo tempo do vício da inconstitucionalidade uma vez que a legislação sobre energia e distribuição de água poderia ser feita pelo executivo inclusive de forma de decreto teria sido o caminho mais certo porque nós somos aqueles que delegamos a concessão para a questão da água e da energia no município de Goiânia mas em nome da liderança nós vamos liberar os companheiros para votar sim mantém sim mantém o veto não rejeito o veto atenção senhores vereadores para discutir a matéria vereador Bucão dizendo que sim mantém o veto não derruba o veto e o líder do prefeito Anselmo Pereira acaba de liberar a base do prefeito para votar cada um de acordo com a sua consciência vereador Sando Júnior presidente que hoje autorou a presidência da nossa sessão eu quero é parabenizar o decano decano com a sua liderança eu já sabia que a importância em relação a esse projeto sabia que você assumiu essa batente você ia estar sendo justo e parabenizar cara porque se liberar a bancada para deixar fazer essa votação você está sendo assim um cara que tem uma empatia pela população e eu não esperava nada diferente de vossa excelência nessa função de líder do governo é assim que a gente vai conduzir os trabalhos quando você foi escolhido não desmerecendo o trabalho que o nosso iluso vereador Sando Júnior fez mas quando você assumiu eu falei assim agora sim nós vamos abrir um amplo diálogo e o diálogo quem vai ganhar com isso é a cidade de Goiânia só isso parabenizar vossa excelência por essa atitude em votação em votação no painel eletrônico se mantém o veto não rejeito o veto está aberta a votação presidente questão de ordem ele não pode discutir vossa excelência está online não pode mais discutir porque já está em votação mas pode encaminhar o voto presidente Sandoz eu pedi antes aí de forma online eu gostaria da gentileza eu fui citado pelo nobre vereador Leandro Senna com a palavra o vereador Marlon acho que houve um problema técnico obrigado presidente quero dizer que eu respeito muito nobre vereador Leandro Senna quero dizer que votei tanto no primeiro como na segunda votação a favor desse projeto um projeto muito importante na questão social e vocês podem ter certeza que eu tenho essa questão solidária da importância do projeto inclusive eu tive também vários projetos nessa área de social inclusive nessa questão da Covid porém vereador Leandro Senna tanto a procuradoria da casa quanto a procuradoria da prefeitura diz que é inconstitucional o seu projeto eu sendo um jurista uma pessoa do direito não poderia simplesmente agir com o coração então eu recomendo ao senhor sendo o partido prefeito que você tenha diálogo com o prefeito que você busque fazer isso de uma maneira vamos dizer assim como você pode fazer a partir do momento que a gente não conseguir fazer através de projetos de leis aí entra a habilidade política para uma questão sensata de você não expor nem a Câmara Municipal nem o prefeito e aqui um seu amigo um cara que sempre foi seu parceiro que você expor de uma maneira inconveniente como se eu estivesse barrando o seu projeto isso não é uma verdade não fui eu que vetei quem vetou o seu projeto foi a procuradoria da Câmara e da Prefeitura por questões critérios jurídicos então eu peço ao nobre vereador que mude o seu posicionamento em relação a mim sou um cara parceiro sou um cara extremamente voltado por casos sociais e por uma questão técnica a gente manteve o veto do prefeito que não é o veto do prefeito é o veto da Procuradoria da Câmara da Procuradoria da Prefeitura e como o nobre decano vereador Ansel Pereira disse provavelmente o seu projeto mesmo sendo votado hoje ele vai ter problemas técnicos lá na frente e não deve encaminhar então peço que você me recontude o seu posicionamento em relação a mim a partir do momento que eu estou expondo aqui o porquê que foi feito o veto porquê que eu acompanhei o veto nesse sentido uma questão técnica inclusive eu peço para o seu assessor o seu assessoria jurídica é sempre ter o cuidado o zelo de não expor às vezes a Câmara Municipal em relação a alguns projetos e você intermediar isso junto ao prefeito faça sempre essa articulação Lentos você é um cara extremamente habilidoso um cara que eu respeito faça essa essa articulação sempre ao prefeito inclusive me coloque à disposição de ir junto com você como outros vereadores também para a gente poder conseguir essa ideia maravilhosa sua mas da maneira é correta talvez não seja um projeto de lei tá bom braço braço esgotado vereador eu solicito aos senhores vereadores que podem votar se mantém o veto não derruba o veto está aberta a votação queria saber qual é o voto do vereador Marlon para computar aqui como nobre decano conselheiro nosso qual o seu voto está estando o vereador Anselmo votou sim sim mantendo o veto vereador Marlon como será o seu voto sim ou não já estamos em processo de votação e não de discussão uma questão técnica de coerência eu mantenho o veto porque é dessa forma que a procuradoria da casa e a procuradoria da prefeitura aconselhou então é muita questão de hipocrisia sensacionalismo agir de uma outra forma porque quem quer ajudar a população nós temos que fazer isso em debate como sempre em alto nível se possível juntamente com o prefeito já que de acordo com a procuradoria da casa e da prefeitura a câmara não pode legislar sobre o assunto porém acredito que há questionamento sim então o voto do vereador Marlon é sim muito obrigado vereador presidente questão de ordem pela ordem vereador Anselmo Pereira eu solicito a vossa excelência que possa me autorizar a fazer o chamamento nominal dos senhores vereadores para que qualifique o coro dos trabalhos da manhã perfeitamente vamos ao a chamada nominal dos vereadores vereador Alva Santiago presente Anderson Salles presente Anselmo Pereira presente Bruno Diniz ausente Cabo Sena ausente Clécio Alves presente doutor Jean presente Edgar Careca ausente Gabriela Rodaste presente Romário Policarpo estava aqui ausente momentaneamente Géves Soabel ausente Henrique Alves ausente Isaías Ribeiro ausente Isidio Alves ausente Joãozinho Guimarães presente Juarez Lope ausente Cleibe Moraes presente Leandro Sena presente Leia Clébia presente Léo José ausente Lucas Quitão presente Lúcio do Recanto ausente Mauro Rubem presente Pastor Wilson presente Paulo Henrique da Farmácia ausente Pedro Azulão Júnior ausente Rafael da Saúde presente Ronilso Reis ausente Sabina Gacês ausente Santana Gomes presente Sargento Dovandi ausente Tialo Guiote ausente William Viluso presente Tialo Guiote presente Fala da cadeira Pastor Wilson está presente Nosso pastor Isaías Ribeiro presente Sr. Presidente visualmente Acoro para deliberar a matéria Bastava que as pessoas votassem Pedindo que os vereadores mantenham o seu direito do voto Sim, mantenho o veto Não Rejeito o veto Marlon declarou votos Sim 15 Com ele Temos 17 Faltando um Para dar o coro A mesa convida os vereadores que não votaram ainda Para votar Joãozinho Guimarães se não votou Entrada do vereador Exílio A manutenção do veto Excelência Do prefeito de Goiânia Joãozinho está chegando Sim, mantém o veto Não rejeita A excelência pode falar pelo microfone Excelência Exatamente Esperando o voto Do vereador Joãozinho Do vereador Exílio Aqui não sai Não? Rejeitado o veto Muito bem Próxima matéria Vereador São Pereira Nosso primeiro secretário Próxima matéria Prefeito Municipal de Goiânia Veto integral Autor de lei Oriundo da PL De autoria do vereador Leandro Sena Que dispõe sobre a Regulamentação e funcionamento dos escritórios Compartilhados No município de Goiânia Comissão de Justiça e Redação Bruno Diniz Pela manutenção do veto Sim Mantenha o veto Não Rejeita A matéria está em discussão Escrito vereador Leandro Sena Primeiramente quero agradecer O líder São Pereira Muito obrigado Vereador Anselmo Pela sua sensibilidade E agradeço a todos Vereadores E vereadores Que votou nesse momento Nesse projeto Tão importante Na questão da suspensão Da água E da energia Na cidade de Goiânia Muito obrigado Em relação ao co-work Eu também sou Autor do projeto E gostaria de pedir Os senhores vereadores O co-work São os escritórios Compartilhados Na cidade de Goiânia Que cresce muito Esse projeto Que leva o emprego Leva o desenvolvimento E leva a renda Na cidade de Goiânia Então eu peço Também No sentido de vetar Nós poder Votar contra O que está aí no projeto Original Derrubar o veto A excelência Quer derrubar o veto Para derrubar o veto Em discussão Em votação Sim Mantenho o veto Não rejeitar Encaminhamento Da liderança Da mesma forma Nós vamos liberar Entretanto Padece do mesmo vício E que poderá Ao meu entender Vai ser Arruído Pela procuradoria Do município Eu Como líder Vou liberar Entretanto Vou votar Pela manutenção Do veto Está em votação Sim Mantenho o veto Não rejeita Está aberta a votação Para todos os Senhores vereadores E vereadoras Vereador Marlon Que está em casa Se recuperando De uma Covid Sim Mantenho o veto Não Gostaria que o senhor Ligasse a câmera E Falasse o seu voto Está estando? Vereador Marlon Sim Então o voto Do vereador Marlon É sim Já Crançema Liberou Em todo mundo Vereador Eu votarei Pela Constitucionalidade Uma vez Que isso aqui É uma Casa de Leis E eu vou votar Pela manutenção Do veto A ideia É brilhante Projeto É socialmente Mas infelizmente Inaplicável E será arguído Pela procuradoria Do município Já está Inclusive No bujo Do procedimento Derrubado o veto Vai ter Uma adim Imediatamente Nós temos vereadores Suficientes Para analisar O veto Mas até agora Só 12 13 votaram Se 5 minutos Tem do partido 5 Questão de ordem Presidente Questão de ordem Vereador Anselmo Pereira Vereador Edigar Nos solicita A justificativa Da sua presença E uma vez Que ele está Em uma importante Reunião Partidária Decidindo os futuros Das agremiações Do seu partido Vereador Edigar Justificando Momentaneamente A sua ausência Presidente Aqui não está funcionando Não Presidente Azulinho Sim Zedio Sim Com a palavra O vereador Ronilson Qual que você quer Que eu vote Em que? No vermelhinho? É Estou compartilhado Senhor presidente Bom dia Bom dia Os nobres pares Senhor presidente Só para justificar É Eu vou estar votando Não E Não consta Que no meu teclado Aqui Que O funcionamento Legal Aqui Para estar fazendo Essa votação Mas caso Não tenha Que registre O meu voto Por gentileza Votando Não É que você Vossa excelência Colocou o cartão Depois da votação Então o seu voto Tem que ser oral Por favor É sim ou não? Vou votar não Senhor presidente Votando não Vereador Ronilson Não Senhor presidente Senhor presidente Vereador Ronilson Daqui a pouquinho Seus cinco minutos O tempo da liderança Cinco minutos Depois de encerrada a votação Com mais uma votação Mais um vereador votando Vamos encerrar a votação Já deu Já deu Já deu Mantido o veto Resultado 10 mais 2 12 Aqui 7 Aqui 8 Aqui 11 10 não 8 sim Está mantido o veto Tempo da liderança Cinco minutos Vereador Ronilson Vereador Ronilson Cinco minutos Tempo da liderança Sem a parte Bom dia Bom dia senhor presidente Bom dia Os nobres colegas Vereador Anselmo Vossa excelência É como decano Desta casa Como O vereador De larga experiência E que tem Passou E que passou Por várias situações Na política goianiense Eu venho a essa tribuna Seu presidente Para fazer Uma denúncia Gravíssima Que tem acontecido Com este vereador Eu sou filiado Ao podemos Ganhei eleição Pelo podemos Mas seu presidente Nós sabemos que Existem vários líderes Partidários Pessoas sérias Pessoas de boa Ídolos Seu presidente Pessoas que Que quer contribuir Com a política Brasileira Com a política goiânia Com a política goianiense Mas eu tenho Sofrido Arduamente Com perseguição De líder Partidário Do meu partido Eu Particularmente Sou um vereador De primeiro mandato Vereador Anselmo O presidente Metropolitano Do Podemos Do Podemos Felipe Cortes Ficou Como terceiro Suplente Do ex-partido Vem a todo momento Seu vereador Anselmo Seu presidente Tentando Tentando tomar O mandato Deste vereador Que foi eleito Pelo povo Usando de todas As maneiras Ardil Tentando a qualquer Custo Vereador Doutor Willio Veloso Raptar o meu Mandato Que o povo Me entregou Na mão É de grande Dignação Seu presidente Saber Que hoje Existem líderes Partidários Que usa Siglas Para tentar Coagir Quem tem O mandato A qualquer Custo Ele como Terceiro Suplente Do Podemos Tenta Querer Assumir Essa vaga Não sei Como Não sei De que Artifício Mas a todo Momento Me coagindo Querendo Assumir Querendo Que eu Renuncie Querendo Que eu Licencie Vereador Willio Veloso Para poder Assumir Este mandato Tem sido Uma guerra Travada Mas o povo Goianiense Que me deu Este mandato E eu não Abro mão Do meu Mandato Porque eu Fui eleito É nesse Mundo Da política Nesse submundo Doutor Willio Veloso O quanto Nós sofremos E muitas vezes o cidadão De bem Não sabe O quão Difícil É manter Um mandato Pessoas Esdrúxulas Sem nenhum Pigo De responsabilidade Com a sigla Partidária Usando de Qualquer Custo Tentando Cooptar O mandato Deste vereador Que foi eleito Pelo povo Que ganhe no voto Vereador Willio Veloso Vão para a urna Ganha eleição Mas não tenta Querer corrigir Vereador Tentando Surrupiar O mandato Deste vereador Porque eu não Abro mão Do meu mandato É por isso Que a política Muitas vezes Tem ficado Desacreditado Por causa Desses malandros Líder partidários Que usam Da sigla Para tentar Coagir Quem tem O mandato Esses malandros Vereador Willio Veloso Tem que ser Arrancado Da política Não podemos Ter esse Perfil Dessas pessoas Que tentam A qualquer custo Que nunca Trabalharam Na vida Mas quer viver A vida Ganhar a vida Em cima de Política De liderança Partidária Nós temos Decisões Que saíram Essa semana De líder Partidários Que perderam O mandato Por falta De coerência E de totalmente Decisões Esdrústulas Usando a sigla Partidária Como se fosse Empresa Particular Agora Por último O partido Substituiu A presidência Estadual O vice-prefeito De Aparecida Vilmarzinho Assumiu a sigla E ele se alinhou Vilmarzinho Que é o vice Do Gustavo Mendanha A quem eu tenho Defendido Nesta casa E apoiado Tentando A qualquer custo Tomar o mandato Deste vereador Me coagindo A qualquer forma Mas estou Recorrendo Ao poder Judiciário E acredito Na justiça Brasileira Acredito No TRE Acredito Nos desembargadores Esses malandros Não irão Senhor presidente Tomar o meu mandato Que foi entregue Pelo povo goianiense Muito obrigado Pauta do dia Senhor presidente A inversão Na pauta do dia Da lei Orgântico do município Conforme o seu artigo O projeto De lei 021 Em votação Pedido de inversão Senhores vereadores Favoráveis Permaneçam como estão Os contrários Que se manifeste Aprovado Leitura do capto Leitura do capto Projeto do ilustre Vereador Sadi Júnior Que dispõe sobre a prioridade No atendimento As mulheres vítimas De violência De qualquer natureza No âmbito do município De Goiânia Com parecer favorável Em discussão Está Em discussão Está certo Vereador Está encerrada A discussão Está em votação Senhores vereadores Que forem favoráveis Que permaneçam como estão Os contrários Se manifestem Aprovado o projeto Próximo Próximo pedido também De inversão Na pauta do dia Do próximo De lei Número 580 Em votação Senhores vereadores Pede inversão Favoráveis Que permaneçam como estão O contrário Se manifeste Aprovada a inversão Leitura do capto Senhor presidente Desculpe Vossa excelência Mas Vereador Henrique Alves Está presente? Não Infelizmente Terá que ser Prejudicado Esse é Utilidade pública Excelência Mas ele não está presente Próximo projeto Próximo projeto Vereadora Leia Klebia Toma obrigatório O recebimento De ligações De telefone Celulares Na central de atendimento Ao cidadão E da outras providências Comissão de saúde E assistência social Paulo Daia Pela aprovação Em discussão Senhores vereadores Está em discussão Encerra a discussão Está em votação Favoráveis Permaneçam como estão Contraste Se manifesta Aprovado o projeto Próximo Próximo Tiago Guiotti Altera e inclui Dispositivo Da lei 8.448 De outras providências Lei que concede Bolsas de estudos De incêndio De terceiro grau No município De Goiânia Comissão de cultura Ciência e tecnologia Anselmo Pereira Pela aprovação Está em discussão Em discussão Em discussão Em discussão Encerra a discussão Em votação Favoráveis Permaneçam como estão Contraste Manifesta Aprovado o projeto Próximo Próximo Lucas Quintão Dispõe sob obrigatoriedade Da instalação Nas redes elétricas De equipamentos De lazer E de iluminação Situados em praças E parques públicos De dispositivos De proteção A corrente Diferencial Residual Que impeçam Choques elétricos E que sejam Fatais Comissão de justiça Redação William Veloso Pela aprovação Em discussão Encerra a discussão Em votação Os senhores favoráveis Permaneçam como estão Os contratos Manifesta Aprovado o projeto Próximo Próximo Projeto 168 Edgar Duarte Obriga as empresas Locatores de veículos Em Goiânia A disponibilizar Automóveis adaptados Para pessoas com deficiências Ou mobilidade reduzida Exídio Alves Pela aprovação Em discussão Os senhores vereadores Em discussão Encerra a discussão Em votação Os favoráveis Permaneçam como estão Contratos Manifestam Aprovado o projeto Próximo Próximo Marlon Que está de forma remota Lei 212 Dispõe sobre aplicação De multa administrativa A aqueles que promovem E participarem De festas De eventos clandestinos Durante o período De emergência De saúde pública De importância internacional Decorrente do coronavírus Bruno Diniz Pela aprovação Está em discussão Vereador Cabo Senna Para discutir Gostaria de vista Desse projeto Presidente Em votação Senhores vereadores Pedir de vistas Feito pelo vereador Cabo Senna Do projeto Que acaba de ser lido Vereador Marlon Em votação Favorais Permaneças Comissão Contratos Manifestam Provado Vistas Do projeto Vereador Cabo Senna Próximo Leandro Senna Projeto de lei 239 Declaratividade Pública Associação Sociocultural Dispositiva Do Estado de Goiás João Zigue Marantes Pela aprovação Em discussão Encerra a discussão Em votação Favorais Permaneças Comissão Contratos Manifestam Aprovado Projeto Próximo Sabrina Gacês Próximo 247 Constitui a política municipal De orientação Diagnóstico E tratamento Da endometriose E da outras providências Comissão De Justiça Redação Bruno Diniz Pela aprovação Em discussão Encerra a discussão Em votação Favorais Permaneças Comissão Contratos Manifestam Aprovado Projeto Próximo Prefeito Municipal De Goiânia Lei Ordinária 501 Desafeta De Sudestação Primitiva E autoriza Permissão De uso Da área Pública Municipal Localizada Na JC28 Com 7.873 metros No Jardim Curitiba Comissão De Justiça E Redação Exídio Alves Pela aprovação Em discussão Em discussão Encerra a discussão Em votação Favoráveis Permaneças Comissão Contratos Manifestam Aprovado O projeto Próximo Sr. Presidente Peço a Vossa Excelência Autorização Para ler Todos os requerimentos Dos que estão Presentes Em bloco A requerimento Atatado de plano Pode fazer a leitura Vereador Lucas Que estão 01 de 2022 Lucas Que estão 02 de 2022 Lucas Que estão 03 de 2022 Lea Clébia Requerimento 2031 Lea Clébia 2032 Lea Clébia 2033 34 35 36 Mauro Rubem 259 2060 Ronilson Reis 295 Sabina H6 2216 Anderson Salles 2233 2234 Gabriela Rodaste Presente 2237 Ava Santiago Presente Presente 2238 Santana Gomes 2240 Mauro Rubem 2288 Mauro Rubem 2289 2290 2291 2292 Léo José Ausente Anderson Salles 2235 Bruno Diniz Não Bruno Diniz Não Cabo Sena Presente 2639 Antis Salles 2399 Antis Salles 2240 Aliás Ao contrário 2400 Lucas Que estão 2718 2719 2720 Mauro Rubem 2359 Mauro Rubem 2360 61 62 63 64 65 66 67 68 Cabo Sena 2758 59 60 61 62 63 64 65 27 76 Cabo Sena Cabo Sena 2768 69 2770 71 72 73 Tiago Guiote 2781 E Tiago Guiote 2782 São todos esses os requerimentos dos vereadores presentes Em discussão Em discussão Encerrada a discussão Em votação Vereadores que forem favoráveis para a manhã de comissão contra as manifestem Aprovado Enxuta a pauta não tendo mais nada a ser apreciado Declaro encerrada a presente sessão Convocando outra para amanhã no horário regimental Agradecendo os senhores e senhoras Nainals Em Ei 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 Se